Como eu estou feliz porque agora eu sou uma professora de educação física, a criançada está voltando de férias e eu não posso mal esperar para ver aquela criançada e deixá-la muito feliz com a minha aula de educação física, mas olha só, antes você tem que deixar o seu like para o meu dia ser ótimo, eu amo dar aulas de educação física, isso é muito legal Vem papai, volta aqui, ai droga, que droga, o meu pai simplesmente vazou e me deixou na escola sozinho, e quem é aquela mulher ali, a minha professora? Ai meu primeiro aluno, bebê aranha, seja bem vinda ao seu primeiro dia de aula, essa é a nossa quadra de esportes, olha só que linda Eu não acredito que a Arnequima é a minha professora Sim bebê aranha, eu não sou mais uma vilã e agora eu sou professora de educação física e você terá os melhores dias de aula comigo Sério? Então abaixa aqui que eu vou te falar um segredo Ai eu adoro o segredo E isso garoto, você se viu na minha cara? Ei, volta aqui Você bateu no meu pai porque você é uma vilã, meu pai é o Homem-Aranha e ele vai te derrotar, você nunca vai ser a minha professora Não não bebê, volta aqui, volta aqui, olha só, volta aqui, eu tenho uma explicação muito linda para tudo isso, meu O que que aconteceu que você sempre foi uma vilã? Pois é bebê, eu entendi que o sentido da vida é você dar valor a tudo, entendeu? As coisas do bem E ser uma vilã não te leva a lugar nenhum, então por isso eu estou aqui me redimindo e sendo uma professora Você me perdoa bebê? Ah, o meu papai me ensinou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades Isso bebê Mas ele também me ensinou que com grandes responsabilidades vem grandes poderes Então, ele me disse que nós nunca devemos melhorar as pessoas Ainda mais quando elas querem melhorar Exato bebê Eu te perdoa Isso significa muito para mim, olha só, você vai ter um lindo dia de aula Você pode começar dando 50 voltas nessa quadra Porque eu vi que você está ficando meio gordinha Então, olha só, começa assim, ó Um, dois, um, dois, um, dois, vem bebê, vem bebê Um, dois, um, dois, um, dois Ei, peraí, peraí, peraí Não, 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 tá muito devagar, que isso? Não, calma aí, Alequina, por que que só tem eu no primeiro dia de volta às aulas? Ah, é verdade, olha só, eu não sei Que estranho, né? Parece que a criançada não gosta de estudar Por quê? É tão legal estudar, ainda mais que uma professora linda e maravilhosa como eu Você não acha? Eu não acho, não, não acho você linda, acho você muito feia, Alequina Hã? O quê? Ei, volta aqui, garoto, gente, retira isso que você falou Eu não sou feia, não, eu vou te pegar, hein? Mas você está importando tanto com a opinião de uma criança sobre a sua aparência, hein? Ai, é verdade, né? Que atoa Sabe o que que eu acho linda? A minha amiguinha Joaquila, uma menina aranha Ela é muito linda, ela é pra sempre Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Mas você quer que eu te fale uma coisa, bebê aranha? Ela nunca ficaria com você Não queia, porque você é um baixinho Mas ela também é alta, ela é da minha altura Ah, mas você é homem, você tem que ser mais alto Vem cá, abaixo aqui Ah, não! Um, dois, um, dois, um, dois Bebê, volta aqui Volta aqui, eu sou sua professora, hein? Eu vou te dar uma suspensão, já pensou? Eu te dar uma nota vermelha que o seu pai vai falar? Não, não, uma suspensão não, por favor, dona Alequina, por favor Hum, então eu vou me achubar Eu quero que... Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Isso, é a professora Elite Oh, você viu? Ela deu o pinox, tia Ah, ela é muito boa Olha só, bebê, eu quero que você faça 100 flexões aqui nesse show Você tá me entendendo? Aham, flexão Ah, eu não sei fazer flexão, dona Alequina Caramba, bebê Isso, muito bom, muito bom, bebê Isso, isso Tire-se da mão, dona Alequina Senão meu vídeo vai ser limitado Por favor, pare de usar É verdade, bebê Olha só, muito bom Nossa, você tá de parabéns Você tá indo ao seu pai com físico maravilhoso Obrigada Você tá falando do meu pai? Nada não Que isso? Olha a velha Nossa, tá vendo, bebê? Por isso que a gente tem que morrer Pra gente chegar a esse nível Ah, tá, Alequina Olha só Ah, eu queria que você me ensinasse umas coisas diferentes Como, por exemplo, como dirigir uma moto Você pode me explicar isso? Ah, claro que eu posso É muito fácil Você senta na moto Entendeu? Hum Aí você coloca a sua mãozinha Você tem alguma moto aí? Ah, não Altium Não tem não? Ah, eu acho que eu tenho Pera aí, quer ver? Ah, tá vendo? Você senta, você vem aqui, você senta Aí você coloca a sua mão aqui Aqui é uma embreagem, tá vendo? Aí você vai soltando devagar e devagar Não pode ser rápido Cuidado, bebê Cuidado que isso aqui é perigoso, bebê Se acontecer algo com você eu tô lascada, hein? Cuidado Cuidado, solta a embreagem devagar Ah, bebê Ah, bebê Ah, bebê Volta aqui Ah, você é demitida, bebê É fria É do outro lado, bebê É do outro lado O que não acelera, bebê Ah, não, não Eu vou ser demitida Ah, não No meu primeiro dia de trabalho Bebê, tá tudo bem com você Bebê Bebê Ei Ah, não chora, não chora Vou dar um beijinho no seu dodô E que vai ser não Você tá longe pra beber maluca Ah, ah Tá bugado Bebê, olha só Ah, eu acho que não foi uma boa ideia Ter deixado você andar de moto Quanto que louquinha que eu sou Olha só Hum Me perdoa, tá bom? Charlequina Eu achei que você seria uma péssima professora Mas até que você tá sendo a melhor professora que eu já tive na minha vida É, nossa Eu tô muito feliz por esse comentário E por isso eu vou te dar uma estrelinha Vem aqui Vou colocar na sua testa, tá bom? Quero? Toma Obrigado, Charlequina Agora eu sou o aluno NBP O melhor aluno da escola Sim, você é o melhor aluno de todos Aliás, só tem você aqui também, né? Não tem muito prazer Eu já tô ansioso pra aula de amanhã, dona Arlequina Tchau, professora Até mais Vai lá, bebê E chama todos os seus amiguinhos para poder vir estudar com a tia Arlequina Eu vou falar no Fortnite com a galera Que a Arlequina é a melhor kit de todos E vou falar pro meu pai também Isso, bebê Fala pro seu pai, hein? Fala pra ele Papai, papai Você não tem ideia de como a aula foi legal, papai Eu adorei muito Gostei muito A professora é muito boa Ah, sério, filho? Você tinha dito pro papai que não queria voltar às aulas de jeito nenhum Mas você mudou de ideia Quem que é essa professora? Essa daqui? Olá Tudo bem? Oi, Charlequina Falei pro meu pai que você é a melhor professora que eu já tive E ele deu muito elogio, né, pai? Oh, olha só É, Arlequina Parabéns por ser uma excelente professora pro meu filho, sabe? É difícil botar essas crianças na escola hoje em dia Ainda mais com esse videogame que eles ficam vidrados E não querem saber de estudar Sim, sim Eu fico muito feliz em ser professora do seu filho Porque ele é um aluno maravilhoso, esforçado, sabe? Ai, nota 10 Parabéns, Homem-Aranha Você está fazendo seu papel maravilhosamente bem Obrigado você, Arlequina Eu te perdoo por ter sido minha vilã Até a próxima Tchau, Arlequina Tchau, Homem-Aranha Tchau Tchau, Tia Até a próxima Valeu Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau